1977, o início de tudo. Um coreto, uma caixa de som portátil, um sonho. Hoje a Universal do Reino de Deus conta com 10 milhões de fiéis no mundo inteiro, unidos pela mesma fé deste grande batalhador. Mas o que este homem sabia é que para levar a palavra de Deus a tantas pessoas, ele seria fortemente combatido. Então você vai sair daqui curado, você vai sair liberto, você vai sair daqui transformado por causa da ação dele na sua vida. Amém? O delegado encarnado do caso vê dificuldades para enquadrar o pastor na lei. É um pouco difícil devido à Constituição que prevê a liberdade de cultos. 1989, negócio ilegal. O pastor Edir Macedo, ao invés de comprar um horário num canal de televisão, resolveu comprar uma estação de televisão. As agressões e injúrias crescem com a compra da TV Record. A negociação foi taxada pela imprensa como ilegal. A aquisição questionada por mais de três décadas não teve nenhuma irregularidade comprovada. Nenhuma. Por menor que fosse. 1992, charlatanismo. Acusado de curandeirismo e estelionato, o bispo passou 11 dias preso numa delegacia. O crescimento da Universal já vinha despertando a ira dos poderosos que montaram uma emboscada como de filme para prender Edir. Sem nenhuma prova e nem mesmo indícios que pudesse incriminá-lo, ele foi solto dias depois. Paradoxalmente, eu saio feliz porque eu sinto isso que foi o meu batismo. O batismo de fogo. Jesus disse que nós seríamos batizados com o Espírito Santo e com fogo. 1995, perseguição na mídia. Tem início uma campanha de difamação encabeçada pela Rede Globo contra o dono da Record TV. Reportagens mostravam pastores da Universal levando sacos de dinheiro com pedidos de orações dos fiéis. Mas estas reportagens afirmavam mentirosamente que eram sacos de dinheiro, passando assim uma imagem de exploração da fé. falsidade ideológica. O Ministério Público Federal apresenta uma série de denúncias contra o líder da Universal. Entre elas, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e formação de quadrilha. Processos, injúria e muita repercussão na mídia. Mais uma vez, nada foi provado. Tráfico internacional de crianças. Insatisfeitos, os inimigos continuam os ataques. Uma TV portuguesa divulga reportagens acusando o bispo Edir Macedo de participar do tráfico internacional de crianças. Mais uma vez, as acusações mostraram-se vazias, nulas. 43 anos de ataques e mentiras E as perguntas que nunca fizeram este batalhador abrir mão de sua fé. E as perguntas que não querem calar. Como o homem consegue suportar tudo isso sem nunca vacilar? Sem voltar um segundo sequer na sua fé? Sem mudar nada? E as perguntas que nunca fizeram este batalhador. E as perguntas que nunca fizeram este batalhador. E as perguntas que nunca fizeram este batalhador.